E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Dando procedimento ao nosso vídeo, hoje vamos mostrar uma coisa diferente. Para isso vamos ter de alterar a nossa configuração aqui. Aqui ó, opção. Na aba que é escrito MISC, coordenadas de display. E esse aqui são as coordenadas que o display lá no editor mostra. Vamos mudar aqui para latitude, longitude e decimal. O que significa isso? Bora mostrar lá dentro do editor que vocês vão entender. E aí galera, estamos aqui dentro do editor. Você está vendo o mouse aqui na área de trabalho? Se você descer aqui para a barra de serviço aqui embaixo, temos duas, três leituras aqui que são de nossos interesses. Latitude norte, latitude oeste e altura. Aquela coordenada que eu coloquei lá que é latitude, longitude e decimal. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Ela é feita para você travar alvos no solo. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu pegar um prédio aqui. Aqui ó. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Espera aí, só zerar o mouse aqui para ficar um número bonito. Espera aí. Beleza, essa coordenada aqui parada com o mouse aqui está de boa. Se você olhar lá embaixo, as coordenadas são N de norte, 36, 34, 7, 5, 5. 7, 5, 5. Isso é as coordenadas norte. A oeste, que é W, está lá 116, 116, 36, 8, 5, 8, 5, 8. E a outra coordenada que é alt, que é chamada altitude, está 23, 90 e 2. Por isso, anota essas coordenadas aí para você testar. Nós vamos jogar aqui uma bomba de GPS e vamos introduzir essas coordenadas lá no CDU. O procedimento é parecido com alguns outros que eu já mostrei, mas isso aqui é diferente. A vantagem desse sistema aqui é que você pode destruir qualquer alvo que você possa editar na sua missão. Geralmente, esses edifícios aqui são objetos fixos do mapa, então o JTAC não trava nele. O objetivo de alterar essas coordenadas para você ver aqui agora é justamente isso. Por isso, vamos entrar lá dentro da missão para dar procedimento. Vou mostrar para vocês como é que destrói e como introduz as coordenadas. Bora lá! E aí, galera, tudo bem? Como eu acabei de mostrá-lo no editor, vamos dar procedimento aqui. Para esse sistema de atribuição de alvo, nós vamos usar o armamento GBU-38. Para aquele alvo que nós vamos criar... Criar não, né? Que nós vamos destruir, né? Através de coordenada decimal, como eu mostrei lá no editor. Para isso, temos que fazer uma alteração aqui no CDU. Aqui temos alguma coisa que devemos mudar. Vamos criar um novo waypoint. Vamos dar um nome para ele. Vamos dar o nome de casa. Casa. Vamos aceitar aqui. Lembra quando eu coloquei aquelas informações lá para vocês, as coordenadas? Vamos colocar aqui também. A primeira coordenada é altitude. Você vai digitar aqui no CDU. Por isso que eu falei para vocês anotarem lá. Se não me engano, lá era 23, 92. A altitude. A primeira coordenada é a ser inserida aqui. A segunda é norte. Vamos pegar a letra N de norte. Vamos colocar... Se não me engano, era 36... 36... 34... 34... 755. 8... N de norte. N de norte. N de norte. Beleza. Depois, W de oeste. As coordenadas lá eram 116. 116... 36... 36... 858, 858, 858, beleza, essas são as alterações que vamos fazer no CDU aqui, e aqui você troca para a missão, se você der um zoom aqui, no root, vamos colocar, está vendo aqui o Z-Point, vamos colocar o 2, aqui é o mouse, olha pessoal, o 2, o 3, o 4 e o 5, aqui, Z-Point 5, é para lá que nós vamos, que por sinal, está a nossa ré, vamos colocar aqui, preto, olha ele aqui, beleza, vamos virar lá rapidinho, para nós ganhar tempo, espera aí pessoal, lembre-se bem pessoal, se o vídeo ficar mais de 10 minutos, eu tenho de editar ele, viu, como nós estamos a 30 e pouca, nossa sim, 32 milhas do alvo, vai demorar um pouquinho, espera aí, só alinhar aqui, Cadê você? Beleza, olha ele ali na frente, olha, é em Ponte 5, casa, só alinhar aqui pessoal, beleza, 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 já temos o Waypoint, já temos o nosso alvo, vamos dar uma olhada rapidinho lá no mapa, opa, sem não amigão, haha, o que esse cara está fazendo aqui, cai fora, beleza, desculpa aí pessoal, é, acho que é mais ou menos aqui, aqui, acho que é aqui, espera aí, satélite, é aqui mesmo, vamos dar um zoom aqui, bem grande, olha o nosso amiguinho aqui, é para aqui que as coordenadas vai nos levar, está vendo o mouse aqui, aqui na parte superior à esquerda, isso aqui é as coordenadas, mas geralmente eu pego as coordenadas do editor, quando a bomba cair aqui, vai ser, vai aparecer aqui nesse mapa aqui, nessa visão, uma simulação de um pretinho aqui, isso significa que o alvo foi destruído, voltando para cá rapidinho, como o nosso alvo está distante pessoal, vou ter de editar um pedacinho aqui para não ficar longo, já já eu volto, espera aí, já já eu volto, E aí galera, estamos aqui rapidinho, depois da nossa corridinha aqui de vídeo, como vocês podem observar aqui, as coordenadas que eu introduzi no CDU lá, vamos pegar o armamento rapidinho aqui, GBU 38, eu dou o nome dessa função de atribuição de alvo, isso aqui só é possível quando você edita a missão para essa especificação, porque o JTAC, ele não trava esse tipo de alvo pessoal, bora lá, só dá um zoom aqui, observa aqui que isso aqui é um SPTP, isso aqui é um sensor de navegação, por isso nós não vamos usar o nosso TGP, porque a bomba vai usar as coordenadas de GPS, a atribuição de alvo pessoal, só alinhar aqui, beleza, vamos dar um zoom aqui, está vendo esses dois triângulos aqui, eles vão subir até mais ou menos a posição do mouse aqui e vão voltar, em cima da palavra aqui GBU 38, vai aparecer uma autorização da palavra manhel, quando ele aparecer, libera seu armamento aí, se prepara aí, atribuição de alvos, estamos usando a GBU 38, coordenada de latitude e longitude decimal, manhel, lá vai, bomba descendo, isso aqui é um contador pessoal, você tem a noção de quanto ele vai chegar no alvo, assim que estiver próximo, eu troco a visão lá para F6, se não falo a memória, aí nós vamos ver a bomba atingindo o alvo, e depois mostra lá no mapa a simulação que ele mostra destruindo, como isso aqui é uma simulação, não era para nós ver isso, mas sabe como é que é, tem que mostrar para vocês né, olha lá, 18, 17, 15, bora lá, GBU 38, olha lá, vai atingir o alvo, mas coordenada exata, Eita tecnologia, pera aí, já já ele vai simular aqui, um pretinho, aí ó, alvo destruído, beleza hein pessoal, atribuição de alvo, GBU 38, introdução de coordenada no CDU, através de GPS, é isso aí pessoal, espero que tenha sido útil, valeu, fui! E aí